Difícil, cara. Cara, você falou que narrou com o Zico, né? Como é que foi a experiência com o Zico aí? Pô, cara, o Zico, ele é um cara maravilhoso, cara. Eu tive a sorte de viajar o mundo com o Zico, acho que uns 5, 6 anos aí, umas 5, 6 temporadas de Champions. E a gente rodava, cara, rodava, porque a gente acabava que a gente fazia as mesmas coisas, era escalado pras mesmas coisas, então a gente ia no mesmo voo, a gente ficava no mesmo hotel, a gente saía na mesma hora do hotel pra ir pro estádio pra fazer programa, pra fazer o jogo, e aí no dia seguinte o voo pra... Porque quando viaja a gente faz o jogo da terça e da quarta. Então da terça pra quarta você tem que mudar de país, ir pra outro lugar, tal. Então pegava o mesmo voo, e o resto da equipe, equipe técnica, tal, ia em outro repórter, ia em outro horário, tal. Eu ia muito junto com ele. Então, cara, eu rodeio o mundo com o Zico, e é um negócio... Como é que é trocar ideia com o Zico todo dia, cara? Cara, é maravilhoso. Sem contar que ele é um grande de um parceiro, né, cara? O Zico é daquele cara que... Às vezes acontecia dele terminar a transmissão, ele ir pro hotel mais cedo, eu ter que gravar mais alguma coisa, tal. Mas assim, invariavelmente, eu chegava no hotel, tá ele com uma cerveja desse tamanho me esperando. Não vamos subir sem tomar nossa cerveja. Tava te esperando aqui, Carecone. O bar fechou, mas tá aqui, ó. Dois canecão de cerveja pra gente tomar antes de... Ele é um baita de um companheiro. E eu ia pegando carona com ele, né, cara? Porque aí ele vai no meio do caminho, ele encontra o cara que jogou na seleção francesa, e que hoje é comentarista da televisão francesa. Pô, esse cara aqui, ó. André, vem aqui, ó. Carecone, esse aqui, ó. E aí, pô, me apresenta o cara. E eu ia só pescando e pegando informações, absorvendo tudo que ele... Maneiro. Pô, o Zico é fantástico. E ele para, assim, para o trânsito, cara. Para o trânsito. O que esse cara fez, sem querer, sem saber, em Berlim, em 2015, Berlim é uma cidade com muitos turcos, né? A Alemanha tem muito turco. E os motoristas de táxi, eles são a grande maioria turcos. E o Zico foi um grande ídolo do Fenerbahçe, porque ele foi o técnico da melhor campanha do Fenerbahçe, até então, a melhor campanha na Champions. Acho que o Fenerbahçe foi até as quartas de final. Ele eliminou o Chelsea. Naquela época, o David ia fazer a gol. É, então, é isso aí mesmo. O Fenerbahçe. Alex Semi. Alex David. É, Edu Dracena, eu acho. Lugano, não sei. É, enfim. Mas é esse time aí. E o Zico, né? Arthur Zico, Arthur Zico, Arthur Zico. E aí, cara, eu entrei num táxi e o Zico, ele não gosta de falar um pouquinho. Ele fala um pouquinho de inglês, fala bem italiano e tal. Mas eu sempre ia com o Zico pra ajudar ele. Né? Ele não gostava de andar sozinho. Aí, um dia, eu entro num táxi lá, você entra na frente, o Zico senta atrás, tem mais espaço, né? O Zico tem o joelho todo ferrado. O Zico, ele anda meio assim como, né? Coitado. Sofre pra caramba. Aí, o motorista vê pelo retrovisor assim. Arthur Zico! Arthur Zico! É, Arthur Zico e tal. Aí, ele falou, Arthur Zico! Arthur Zico! Arthur Zico! Arthur Zico! Aí, ele falou, escuta, posso eu tirar uma foto com ele quando chegar no hotel? Falei, claro, pô. Galinho, vai tirar uma foto com você? Claro, pô. Claro, tal, tal, isso aqui. Só que nisso, cara, ele já botou no zap. Hum! Pá! Tô indo pro hotel tal do Zico. O Zico tá no meu carro. Tô indo tirar uma foto com ele no hotel tal. Malandro. Quando a gente chega perto do hotel, tô vendo uma fila de táxi. Um negócio assim, uma balbúrdia. Falei, cara, o que que tá acontecendo, hein, amigo? My friends! My friends! My friends! Caraca, cara. Tinha uns 100 caras pra tirar foto com ele. Motorista de táxi. Nossa, pararam a rua. Pararam a rua, cara. Pararam a rua. E ele... Foto, um com um... Cara, um por um. Ele é... Ele é um cara fantástico, cara. Bravo. O Zico é... O Zico é brabo. O Zico é brabo. Vocês têm razão em tê-lo como maior ídolo de... E claro que eu passava o dia zoando ele, né? Porque ele parava pra tirar uma foto. Juntava três, quatro caras. Pô, assim, sei lá, no interior da França. No interior da Alemanha. Né? Flamenguista, rubro-negro pra caramba pra tirar foto. Porque ele fala, pô, Zico, isso que você jogou no Flamengo. Imagina se você tivesse jogado no Corinthians, cara. Imagina se você tivesse jogado no Corinthians. Mas só imagina. Zoação apenas. Zoação. Zoação. Cara, é... Desses jogos que tu narrou, todos eles aí, tem um que ficou na tua memória que te marcou? Ah, tem vários, né? Mas assim, dos que eu fui lá narrar, a primeira final de Champions, ela foi... Que foi em Berlim, tu falou? Em Berlim, é, cara. Que o Neymar faz o gol no finalzinho. É um... Pô, é um baita jogo. O 6x1 do Barcelona, mas esse eu não tava lá, né? Esse eu tava narrando daqui. 6x1 do Barcelona, o gol no finalzinho lá do Sérgio Roberto. O cara nunca mais vai sair da história do futebol por causa daquele gol. E eu acho que esses aí... É, cara, assim, são os que mais... O de bicicleta do Cristiano sempre fica na... Eu também tava aqui, mas... Eu acho que a primeira final de Champions lá, ela é... Como narrador, né? Agora, como repórter, eu fiz o Brasil Campeão do Mundo em 2002, né? Viu o Brasil Campeão do Mundo lá no Japão, também é um negócio... Tu tava lá? Tava lá. Cara, que louco, né? Eu cobri aquele ciclo inteiro, cara, como repórter. Desde eliminatórias, os jogos na Copa, todos os amistosos pré-Copa, tudo, tudo, tudo. Segui o ônibus indo pro estádio, fui narrando a ida do ônibus pro estádio. Aquelas coisas que o show do esporte fazia quando eu era... Pô, fui atrás do ônibus. Ó, o ônibus tá aqui inventando nome de rua pra caramba. Porra. Aqui na Cavazaki Avenue. Aqui na Avenida Cavazaki. E virando a esquerda na Hiroshima, não sei o que lá. Pô, inventava uns negócios. Pô, vou fazer o quê, cara? Ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe. No rádio, duas horas antes do jogo, pô. Cara, e... Pô, não tinha ninguém acompanhando no radar, no GPS. Aí sim. Pô, e aí chegou uma hora que o ônibus não passa... O táxi, eu peguei um táxi atrás do ônibus. Primeiro táxi atrás do... Primeiro carro atrás do... Contratei um Satoru Nakajima lá, ó. Ô, piloto. Falei, lindo, você vai seguir o ônibus. Claro, tá aqui, ó. Sem doletas. Beleza, cara. Seguiu. E eu, né, narrando. E aí entrevistava ele. Falava, e agora? E o cara falava. Ô, Brasilo, Brasilo. Tá bom. Pô, o cara, vocês dão umas puta loucura. Pô, cara, o que eu fiz de... O que eu fiz de loucura no rádio. O que eu fiz de loucura no rádio? E aí...